Amor Verdadeiro Tire os cabelos dos seus lindos olhos E não tira o rosto, eu agradeceria Estamos agora, vem de frente a frente Diga meu amor, por que você fugia? Quanto mais te amo, mais sou desprezado Mas não levo isso em consideração Não tenho motivos para condená-la E nem vou forçá-la a uma decisão Pois você é livre tanto quanto eu Estou esperando a sua resposta Se você disser que agora se vai Fico esperando pela sua volta Amor de verdade é nunca ter perdão Porque nunca ele se sente ofendido Você pode ir ou pode ficar Onde quer que vá eu estarei contigo Por favor não chore com pena de mim Nem que ser assim eu não posso mudar Porque está escrito em meu livro da vida Que nunca querida posso te deixar Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL